Atualmente, mulheres estão em grande minoria na área da computação. Essa diferença que vemos hoje em dia nem sempre foi assim. Décadas atrás, eram mulheres na linha de frente na programação de computadores. Uma dessas mulheres era a irmã Mary Kenneth Keller, uma importante freira e cientista da computação. Keller nasceu em Anraio em 1913 e entrou para a Ordem das Irmãs da Caridade da Abençoada Virgem Maria em 1932, onde proferiu seus votos em 1940, tornando-se oficialmente freira. No ano de 1943, conquistou seu diploma de bacharelado em ciência com ênfase em matemática na Universidade de Paul, local no qual desenvolveu seu mestrado em matemática e física. Em 1958, Mary começou a trabalhar em uma oficina de ciência da computação da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, no Dartmouth College, um local predominantemente masculino na época, onde participou do desenvolvimento da linguagem de programação BASIC. BASIC é um acronômio para Beginners' or Purpose Symbolic Instruction Code, em português, Código de Instruções Simbólicas de Usos Geral para Principiantes. O BASIC é um meio de traduzir os códigos dos computadores de maneira mais direta e tem como propósito ampliar a programação de computadores em campos não matemáticos e científicos, o que permitiu que qualquer pessoa pudesse aprender a linguagem, se tornando mais acessível para a população. Keller acreditava no potencial dos computadores para aumentar o acesso à informação e promover a educação. Depois de terminar seu doutorado em 1965, Keller fundou o Departamento de Ciência da Computação no Clark College, agora Clark University, uma faculdade feminina católica fundada pelas Irmãs da Caridade, da Virgem Maria, em Dubuque, Iowa. Naquele mesmo ano, a National Science Foundation concedeu-lhe uma bolsa de 25 mil dólares, pagável em dois anos, para equipamentos de instruções para o ensino de graduação. Um dos primeiros departamentos de ciência da computação em uma pequena faculdade. Keller dirigiu esse departamento por 20 anos. Clark College agora tem o Keller Computing Science Center and Information Service, o que leva o nome dela e que fornece suporte de computação e telecomunicações para alunos, professores e funcionários do Clark College. A faculdade também estabeleceu a Bolsa de Estudos de Ciência da Computação, Mary Kenneth Keller, em sua homenagem. Irmã Keller defendeu a inclusão e o envolvimento de mulheres na ciência da computação e contribuiu para a fundação da Association of Small Computers Users in Education, ASCUI. Seus quatro livros, sobre computação e programação, são referências na área. Para ela, a computação trouxe uma explosão de informação, e essa informação era inútil a menos que estivesse disponível. Ela acreditava que com a computação seria possível simular mecanicamente o processo cognitivo e, assim, investir em área como inteligência artificial. Acreditava na importância do ensino com o auxílio da tecnologia e em como a computação poderia ajudar os seres humanos a aprender. Junto de Arvin Teng, da Universidade Washington, em St. Louis, se tornaram os primeiros doutores na área no país, além de ser a primeira mulher a receber um doutorado na área. Keller ganhou a titulação na Universidade de Wisconsin-Madison. Sua tese chama-se Interferência Indutiva em Padrões Gerados por Computador, Inductive Interference on Computer Generation Patterns. Irmã Mary faleceu em 10 de janeiro de 1985, aos 71 anos.